E a festa do programa Sanfona do Povo não para, e a partir de agora, Dão Lopes! Sanfona do Povo! Sanfona do Povo! Estou aqui sozinho, plena madrugada sem você, me faz tanto frio até a lua se escondeu, vejo já a hora de parar com a brincadeira em te dizer, que não fico mesmo 24 horas sem você. És meu alimento, minha fonte de amor, sem você a vida já não tem nenhum valor, morro as meia área que você partiu dizendo, não vou dar, vale não me ponto, nem faz uma hora, já quero te amar. 24 horas sem você, não dá pra viver, 24 horas sem você, não dá pra viver, é muito tempo sem te ver. Estou aqui sozinho, plena madrugada sem você, me faz tanto frio até a lua se escondeu, vejo já a hora de parar com a brincadeira, Brincadeira em te dizer, que não fico mesmo 24 horas sem você, és meu alimento, minha fonte de amor, e sem você a vida já não tem nenhum valor, morro as meia área que você partiu dizendo, não vou dar, vale não me ponto, nem faz uma hora, Já quero te amar, já quero te amar. 24 horas sem você, não dá pra viver, 24 horas sem você, não dá pra viver, 24 horas sem você, não dá pra viver. 24 horas sem você, 24 horas sem você, não dá pra viver, é muito tempo sem te ver, estou aqui sozinho, plena madrugada sem você. rival, 24 horas sem você, não dá pra viver, 24 horas sem você, não dá pra viver. Seu peixe com regalias no seu mar Vai ser preciso que você me deixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Você ficou diferente Não deu pra entender Oh, nada de orgulho pra dar e vender Pra um novo amor já abri inscrição E aceito proposta pra uma nova paixão Que o novo amor seja bem-vindo Que seja eterna essa paixão Que não seja sina de novela, uma ficção Para sempre seja outra metade no seu coração Que o novo amor seja bem-vindo Que seja eterna essa paixão Que não seja sina de novela, uma ficção Para sempre seja outra metade no seu coração Oh, sanfona do povo, Cláudio Rocha Duvido que você me deixe Que não chore arrependida me pedindo pra voltar Vai ser preciso que você me deixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Vai ser preciso que você me deixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Você ficou diferente Não deu pra entender Lota, tanta de orgulho pra dar e vender Pra um novo amor já abri inscrição E aceito a proposta Pra uma nova paixão Que o novo amor seja bem-vindo Que seja eterna essa paixão Que não seja sina de novela, uma ficção Que não seja sina de novela, uma ficção Que o novo amor seja bem-vindo Que seja eterna essa paixão Que não seja sina de novela, uma ficção Para sempre seja outra metade no seu coração Para sempre seja outra metade no seu coração Rapaz, hoje eu tô de boca aberta Só gente boa aqui no programa Sanfona do Boa Cara, muito bom Vamos aplaudir o homem, pessoal Vamos aplaudir o homem Dom Lopes, o astro da moleca sem vergonha Boa tarde, meu querido Boa tarde, meu irmão Obrigado, obrigado, Cláudio Obrigado de coração De onde sai essa voz, meu amigo? De onde é que sai essa voz? É Deus que mandou pra você, não foi? Você falou tudo, Deus Deus que mandou Eu acordei hoje, sete horas da manhã E tô fazendo alguns trabalhos de mídia aqui Eu já tô com a voz afônica Mas Deus dá força na hora da gente fazer o livro Com certeza Você é de onde? Eu sou baiano Moro no Pernambuco Vixe, você é baiano Sou baiano Então você é meu vizinho lá Eu sou de Alagoas Eu ouvi dizer que inclusive você cantou na minha cidade Vou ver se você sabe, você lembra Igaci Igaci, já cantei Próximo a Arapiraca Entre Palmeiras do Zinho de Arapiraca E Arapiraca Já tocou Já toquei Já toquei no Igaci Com a moleca sem vergonha Com a moleca sem vergonha Ô cabra bom, rapaz E o Ceará Como é que tá gostando do Ceará? O Ceará é bom demais Eu sempre falo nas entrevistas Que o Ceará tem uma energia diferente De todo o Nordeste Eu não falo do Brasil inteiro Mas o Nordeste principalmente O Ceará tem uma energia diferente Quando a gente encontra um cearense lá fora também Que todo cara Até na NASA tem cearense É verdade Então quando a gente encontra um cearense lá fora A gente vê que é um cearense A receptividade do cearense é diferente de outros lugares A gente anda o Brasil inteiro E eu tô falando sem demagogia Eu tô falando com muito carinho mesmo Porque eu amo o Ceará Amo Fortaleza E amo também Alagoas Tem um carinho muito grande Mas o cearense arrebenta Eu sou baiano Você é alagoano Mas o cearense arrebenta E você aqui do Ceará Acompanhado com o Paulinho Mix E o Caju Produções Aí arrebenta, né? E Caju hoje Jurado Eu queria que ele dançasse as lambadas Jurado é convidado especial E é É convidado especial Convidado especial Eu queria que ele tivesse dançado As músicas de Alipo Martins Ali pra lembrar dos tempos Que ele era pé de valsa Na época Mas aí já a barriga tá grande Não dá mais não E o Paulinho ali, ó Só filmando Paulinho ali Paulinho é só registrando tudo Pra depois jogar na mídia, né? Pra registrar o momento Passa o telefone em contato? Tá no rodapé O telefone de Paulinho, né? Acho que os meninos vão colocar Vamos olhar pra aquele camarada ali, ó Vai, fala Olha, tá no rodapé O telefone é 85 Eu não tenho decorado Mas você pode anotar E pode ligar Que a gente vai onde você quiser Ligue pra Paulinho Ou ligue pra Cláudio Rocha também Que é tudo a mesma coisa Tá bom? Nós tamo junto e misturado Tamo junto, tamo junto Então, qual é a música Que a banda Moleca Essa vergonha estourou Pra todo o Brasil A Moleca Foi um grande sucesso da banda Um dos grandes sucessos É Lábis Divididos A Moleca começou Em 99 Estourou o primeiro CD Não Sou Feliz Mais Tal Aí O forró romântico Ele Saiu um pouquinho do mercado Quando foi em 2008 Nós estouramos Uma música Chamada Lábis Divididos Que você acabou de falar E foi a música Que levou a gente Pra o cenário nacional Hoje é uma das músicas Mais conhecidas No cenário do forró E tem alguns lugares Que as pessoas pensam Que não é da gente Essa música é sua Essa música é uma composição minha Então sim Vamos ouvir? Vamos embora Lábis Divididos Com Dom Lopes Do programa Sanfona do Povo Sanfona do Povo Cláudio Rocha Meu parceiro Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo atingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Fecho sua boca Eu vou cair Eu vou cair Em seus braços O amor O amor O amor Dividido Jack Bandoleiro Vestido Tudo isso aqui Eu sopro tanto Amigos me aconselham Que eu procure o outro amor E siga em frente E sempre tem que esperar E não permito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços Serra amada Ai é só nós dois Só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Feço o cartão E coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Se as lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Santona do povo Gordo Rocha É show O programa que retrata A nossa cultura nordestina Uma das maiores culturas brasileiras Salve, salve Cláudio Rocha Dão Lopes O astro da música brasileira Obrigado mais uma vez E aí Caju Tudo bem? Tudo bem mais uma vez Eu agradeço primeiramente a Deus A gente está aqui mais uma vez Nesse seu programa maravilhoso E em relação ao Dão Dão Conheci o Dão através de Paulinho Mix Que hoje faz parte Da minha vida Do meu projeto Forró dos Meninos Como você conhece E só tenho a agradecer a Deus Por ter conhecido o Dão Uma pessoa do bem E estamos numa parceria Correndo atrás de Botar o feijão na mesa Com certeza Valeu Caju Agora da próxima vez Quem vai pagar o churrasco É ele Com certeza Quem pagou foi o Paulinho Agora é ele Ele que vai pagar Mas diz aí que o homem É com a mão fechada assim Sabe? Atravessa um rio E com a mão fechada Com um sorrisal E não derrete Conversa essa Atravessinha assim de 100 metros E não Porque o tempo está na cola deles O tempo está na cola deles É assim Se eu sair de perto dele Eu estou no humor Mas quem prender é o Paulinho Só o Paulinho É só o Paulinho E aí Dão Algum recado? Algum alô? Eu queria mandar um abraço especial Todo o pessoal da loja Jack Bandoleiro Um abraço a toda a galera de Maranguape Que me vestiu hoje Para vir para o programa Sanfona do Povo Muito obrigado pelo carinho Ao Jack Bandoleiro Que Deus abençoe Muito obrigado pelo carinho E pelo espaço a você De estar falando dos amigos E dos apoiadores Aqui no seu programa Obrigado mesmo Com certeza Quem manda aqui é o artista Quem manda aqui é o artista O programa foi feito para isso mesmo Que bom Principalmente artistas como você Amém Obrigado Homem Artista a nível nacional Eu que agradeço demais A sua presença aqui no programa Sanfona do Povo Espero Quando você voltar com a banda Aqui para o Ceará Você vem aqui com a banda completa Combinado Está combinado Fechado Assina o contrato aí Viu Paulinho Combinado E eu agradeço mais uma vez Passa o telefone Para a gente O telefone está no rodapé Do vídeo aí É só você ligar Para esse número 85 E falar com o Paulinho E a gente vai fazer o show Para vocês No início A gente está fazendo Alguns pocket shows Aqui no estado Mas quando as coisas Começarem a liberar A gente já está Vai vir com a banda completa Para a gente estar tocando Conforme as liberações aí A gente vai aumentando O número de pessoas no palco Tá bom? Com certeza Agora vamos mais uma música Para encerrar nosso bloco Eu agradeço demais E o palco é seu Com vocês Estão Lopes no programa Sanfona do povo O relógio está passando Matando O homem mais apaixonado Por você Diz aonde é o seu esconderijo E qual foi o motivo Para desaparecer Segundo por segundo Vou morrendo aos poucos Aos brantos Nem parece que foi o que eu te conheci Uma balada foi bastante Pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Fez um estrago Estouro dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu Mas baby, não dá O dia amanheceu Sinto muito, mas não posso Responder ao teu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja a cor Me dê esse paz Adeus, pai Mãe Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi massa, tempo, lance Nada mais Eu dou em outra Procure entender Não diz mais nada Não me faça mais sofrer Sanfona do povo Meu amigo Cláudio Rocha Arrebenta Sanfona do povo Segundo por segundo Vou morrendo aos poucos Aos brantos E nem parece que foi ontem Que eu te conheci Uma balada foi bastante Pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Fez um estrago Estourou dentro de mim Tentei te acordar Foi bom, valeu Mas baby, não dá O dia amanheceu Sinto muito mais Não posso responder Ao teu amor Esse papo não tem nada A ver, não seja A dor Me deixe mais Adeus, vai, vai Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você E o que é que eu posso fazer E o que é que eu posso fazer E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Não quero mais você Vai passar tempo Ou lance Nada mais Ou lance Nada mais Ou lance Nada mais Obrigado, Dom A gente vai para o apoio cultural A gente volta já já Bem ligeirinho